Eu sou o Chuck, o boneco assassino, vem de maravé F-250 Safadona E aí, comédia Vem aqui, bota a cara Tu que a cara Tem link a automotiva CDs Que de babá, que que vai tocar Mítio Autossom, aqui sim Toca forte Mítio Autossom F-250 Safadona Passo Fundo Rio Grande do Sul F-250 Tahadona Música Relipe Automotiva CDs O seu canal oficial Do verdadeiro som Automotivo Raiz PJ Rodrigo Campos É uma porrada Música Música Mítio Alto Som Aqui sim, toca forte Música 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 F-250 Safadona Na boca de quem não vale nada Quem tem nome não é ninguém Vi ladrão sair a pé E voltar de cito em Aí é fogo na quebrada Desce os neném lá da barra funda Frevo começa na sexta E acaba só segunda Climato litoral, tá mil graus Tudo andando bem Caso carnaval, pinte de léias Mil e cem, o penossuíto Então é respeito dos homens de bem Outros no fara, o progresso Sem atrasar ninguém Filma só tá comprando as mequias Ao de TT Olhando quem tá de biquíni De Tom Perrier Falando de nada com a bagaça só pra promover Esse espetáculo gratuito que vira um rolê Nem te contei Mas nós virou Multiplicando assim constantemente Na paz de um rei Plantando flor Cultivando amor e suas sementes Quem é o boss na Hugo Boss Afan E fumando o tempo que vai vindo aqui pra frente Quem é o boss na Hugo Boss Afan Tava de titã até um passado recente Distanteira de madrugada Tem cinco nave parada Na pose de porta aberta Na porta da casa verde E é só privir com as danadas Felina tu fecha tudo E a tropa tu liga pra nada Mistura o bagulho e ex É Louis Vuitton Num Perrier E aquele bom Perfumando esta noite cinza Co-co-co-co-co Que traz e o que hipnotiza Reprisa aquela brisa Na medusa da camisa Se pra nós pula o muro Tá sagaz mas tá seguro É a tropa tu não rasuro Bilionários do futuro Misturo V doce escuro No peixe ninguém tá puro E assim me curo Passando de fase tipo no Enduro Mítio Autossom Aqui sim toca forte Na paz de um rei Plantando flor Cultivando amor em suas sementes Quem é o boss na Hugo Boss Refumando o tempo Que vai vindo aqui pra frente Quem é o boss na Hugo Boss Que tava de titã Até um passado recente E aí cena de filme né Rendeu até notícia Rato que pensa grande Come queijo da Suíça Só lazer de magnata Quebrada tá balneário O pescoço exalado É o cheirinho do milionário Só visão Papo de milhão Só empreendedor Só razão Nada de emoção Nós não tem amor Contando forte É poste CP1000 Full 300C De perfil Quem que viu A CG vira XT É que ela gosta Do que vê Sabe quem tá no poder Mistura esse corpo No copo Com whisky MD F250 Safadona DJ Rodrigo Campos Que nós tem Já foi Nem te contei Mas nós virou Multiplicando assim constantemente Na paz de um rei Plantando flor Cultivando o amor E suas sementes Quem é o boss na Hugo Boss Bafam Refumando o tempo Que vai vindo aqui pra frente Quem é o boss na Hugo Boss Bafam Que tava de titã Até um passado recente Ooooooooh 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 I don't wanna know the lover So don't keep holding out your hands There's no room beside me I'm not looking for romance Say I'll be here I'll be here There's no way you'll understand All I want All I want All I want F250 Safadona Passo Fundo Rio Grande do Sul Minha Ooooooh 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 Oooooo OCr O rhymes O O O O O O O Tchau, tchau. T.J. Rodrigo Campos 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 DJ Rodrigo Campos é uma porrada. 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 DJ Rodrigo Campos. DJ Rodrigo Campos. E aí E aí E aí F-250 E aí E aí E aí E aí DJ Rodrigo Campos é uma porrada. E aí 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 P.J. Rodrigo Campos 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 F-250 Safadona Fica de pato com o buco, buco Fica de pato com o buco E deixa com o tesão de olho Eu vou trompar a novinha pra quem tem os vídeos Se eu vou botar nela e saber se é tudo isso Deixa pra cá que ela chega abandona Pra acabar comigo, eu tinha cabelo se ele guarda no fim Fica de pato com o buco, buco Fica de pato com o buco, buco Fica de pato com o buco, buco Resposta todos os seus recursos Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto Fica de pato com o buco, buco Responde pro seu culto F-250 Safadona Tô com o dedão de uma Tenta o nome do botão, LG, LG Pode ter o que ser tão, LG, LG C-U-W-S da igreja, ou fantasia, minha camarada Eu te afastei de mim Desmerecer esse sofrimento Que eu tô vivendo E como tá doendo, como tá doendo Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Os risos casais, tão felizes em outras mesas E vazio, e aqui eu tô alocando A cadela, por favor, chora não F-250 Safadona Desembarra na rua, amassado, triste Como é que eu tô Sofrido por amor Sofrido por amor Desembarra na rua, amassado, triste Como é que eu tô Sofrido por amor Sofrido por amor DJ Rodrigo Campos O Top DJ O Top DJ do Brasil O Top DJ do Brasil Sofrido por amor Sofrido por amor F-250 Safadona Toca forte Yeah Ah 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 F-250 Safadona Passo Fundo Rio Grande do Sul F-250 Aqui sim, toca forte DJ Rodrigo Campos E aí 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 Tchau, tchau. Solta o grave com o agudo Bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo O som bate tão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o pão Aqui são porrada Qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão Tô morrendo de saudade dos rachalado verdão O bagulho era louco Era pura curtição Olhando lá de longe Parecia um caldeirão Olhando lá de longe Parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo É o rachado som Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Solto, 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 solto grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar É a melhor de Cuiabá É a melhor de Cuiabá Acústique, acústique E aí rapaziada acústica Aqui sou eu, MC Aline Tomo junto Solto, 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 solto Solto grave com agudo Solto grave com agudo Hoje a chapa vai esquentar Porque a Rural do Mal É a melhor de Cuiabá Todo mundo tá curtindo O som e o paredão O grave tá maneiro Vamos ver quem é o bom Aqui é só porrada Qualidade de montão Essa é a Rural do Mal Que já é a sensação Essa é a Rural do Mal Que já é a sensação O papo tá maneiro O papo tá legal Sou a L.I.M.C. Junto com a Rural do Mal É a Rural do Mal É a Rural do Mal É a Rural do Mal A concorrência Tentou e acabou passando mal É a Rural do Mal É a Rural do Mal A concorrência Tentou e acabou passando mal Solto Ai, caraca Se liga aí DJ Solta o pancadão Vem junto com o Fabinho Vamos pro rastar de sol Vamos pro rastar de sol Chegou com esse somzinho Parou do lado do meu Abri minha potência O seu carro estremeceu Ficou cheio de vergonha Com a cara no chão Só vi geral gritando Ele tá de abenão Aí foi sua zoeira Tomou uma entubada Coloca esse somzinho Na festinha da sua casa Se liga aí parceiro Meu sono é palhaçada E se bater de frente Ah coitado Vai tomar uma sabugada E vai tomar Vai tomar Vai tomar uma sabugada Eu disse Ada, Ada, vai tomar uma sabugada Vai encará, vai encará Vai encará Como é que? Comerda Comerda